Hoje o dia começou com a notícia vindo diretamente de São Paulo sobre Deolane Bezerra. Sim, gente, ela está fugindo da justiça brasileira e isso vai trazer consequências muito ruins. A empresária, a influenciadora e também a advogada. Muitos acham ela maravilhosa, querida, mas muitos também querem ver ela de trás das grades novamente, juntamente com a sua família. Todos estão sendo investigados e isso é claro que nós já sabíamos, mas agora, gente, ela não responder à justiça brasileira, não querer dar importância para o que está acontecendo nos últimos dias é algo chocante. Eu vou trazer para vocês essa notícia que foi confirmada pelo próprio governo de que ela não teria respondido a uma convocação e isso traz consequências péssimas para ela, né? Que adora um holofote, adora ser conhecida, adora ser famosa e adora ser adorado por aqueles que até hoje não entenderam que essa senhora é uma criminosa. Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu agora, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link dos meus outros canais. Hoje é um dia que eu achava que não iria encontrar nada novo sobre Deolane Bezerra e sua família porque parece que elas estão descansando um pouquinho em relação ao que elas divulgam nas redes sociais. Mas não, gente, hoje amanhecemos com a notícia de que ela não só foi convocada para um depoimento aí no Senado, aquela CPI dos Jogos Ilegais, mas ela teria ignorado a convocação e até no exato momento ela não teria dado resposta nenhuma e nem confirmado a presença dela. Só que há um grande problema aqui, ela não foi convidada. Ou seja, se ela tivesse sido convidada, ela poderia simplesmente dizer Ah, não, estou muito ocupada, estou aqui tomando uma cervejinha de boa, comendo um churrasquinho. Mas não, ela foi convocada. Então ela é obrigada por lei comparecer nessa CPI e dar o seu depoimento, responder as perguntas que forem feitas naquele local. O Senado marcou um depoimento de Deolane e a celebridade ainda não confirmou presença. A data escolhida para o depoimento é do dia 29 deste mês. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a manipulação de resultados em jogos e apostas esportivas, senador Jorge Cajiru, do PSB de Goiás, marcou para a última semana de outubro o depoimento de Deolane Bezerra. Ela foi convocada, mas até o momento não confirmou a presença. De acordo com Cajiru, a data escolhida para os depoimentos é do dia 29 deste mês. A presença de pessoas convocadas pelas CPIs do Congresso Nacional é obrigatória, salvo a autorização do Supremo Tribunal Federal ao não comparecimento. Os ministros da corte também podem conceder ao depoente o direito de permanecer em silêncio durante as oitivas. Bem, a influenciadora Deolane Bezerra chegou a ser presa durante 19 dias por ser alvo da investigação sobre a lavagem de dinheiro e práticas ilegais. O requerimento para sua convocação e de autoria do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, foi feita na semana passada. Deolane é investigada pela Operação Integration, que apura o suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A mãe de Deolane, a dona Solange Bezerra, também é suspeita de ser beneficiada pelo esquema. Aliás, gente, as irmãs e até os filhos de Deolane estão sendo investigados. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em abril do ano passado, mirando uma organização criminosa que faz vítimas por meio de jogos ilegais na internet. Agora, eu quero que vocês deixem aí o que vocês acham dessa situação. Ela parece que não tem medo de confrontar e bater de frente com a justiça brasileira. Mas, claro, no final das contas, ela vai ter que comparecer a essa CPI, queira ela ou não. Bem, gente, para vocês que estão aí, ainda não sabem o que aconteceu exatamente. Para entender um pouquinho o caso, o caso teve início em 2022, quando a polícia apreendeu R$ 180 mil em uma banca de jogos de bicho no Recife, pertencente a Darwin Henrique da Silva, figura conhecida no meio. Durante a operação, um caderno de anotações também foi encontrado, o que desencadeou uma investigação mais ampla, levando ao envolvimento do seu filho, Darwin Filho, proprietário da plataforma de apostas Esportes da Sorte. A plataforma, que tem sede em Curaçal, realiza operações financeiras por meio de depósitos via PIX, com a intermediação da empresa Paybrokers, sediada em Curitiba, no Paraná. Segundo as investigações, a empresa está sob suspeita de atuar como facilitadora em um esquema de lavagem de dinheiro. A justiça bloqueou R$ 20 milhões de ideolã em Bezerra e mais R$ 14 milhões de sua empresa, que estão sob investigação. A influenciadora, que declarou uma renda mensal de R$ 1,5 milhão, fundou uma empresa de apostas com um capital inicial de R$ 30 milhões, também alvo da apuração. A suspeita é que o esquema envolvia a transferência recorrente de valores entre contas para dificultar o rastreamento das quantias ilícitas, além de aquisição de imóveis, carros de luxo e até aviões para lavagem de dinheiro, que seria incompatível com as rendas declaradas. Gente, conforme explicou o advogado Raul Filho, empresas que podem ser utilizadas de diferentes formas e esquemas de lavagem de dinheiro. Ele destaca que uma das estratégias mais comuns é a utilização de paraísos fiscais como sede da empresa, o que dificulta a fiscalização das autoridades brasileiras. Esse tipo de operação via esconder a origem ilícita dos recursos, que acabam sendo reinseridos no mercado como aparentemente lícitos. Em casos de lavagem de dinheiro, a comprovação depende de uma análise detalhada das movimentações financeiras, normalmente através de quebra de sigilo bancário, o que pode revelar transações suspeitas, explicou o advogado. Ele também observa que o crime de lavagem de dinheiro exige dolo, ou seja, a vontade deliberada de ocultar ou decimar a origem ilícita dos recursos, o que coloca sócios e gestores no centro das investigações. A defesa em situações como essa costuma adotar a estratégia de desvincular o acusado das operações ilegais, alegando desconhecimento das atividades ilícitas da empresa, sem a vinculação com um crime antecedente, como tráfico de drogas ou corrupção. É possível a exclusão do processo, concluiu o advogado. Gente, deixa aí nos comentários. Vocês já sabiam da situação de Deolane Bezerra? Não só ela, né? É um grupo de criminosos que realmente estão aí movimentando milhões ou estavam movimentando milhões e milhões de reais sem o governo e sem a Justiça Brasileira realmente saber. Agora, o que me deixa mais preocupado é a situação da Deolane. Por quê? Ela parece que não está nem um pouquinho preocupada com a convocação que ela teve. Está fazendo, sabe, pouco caso. E a Justiça Brasileira está observando todos aqueles que estão envolvidos nessa situação e querem descobrir o que realmente aconteceu e de onde saiu tanto dinheiro e para onde está indo tanto dinheiro. Eles estão observando. E eu acredito que o futuro de Deolane Bezerra, da mãe, das irmãs e até dos filhos dela estão próximos de serem levados a outro nível e a turma toda acabar novamente atrás das grades. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já.